Fala pessoal, vim até a Itália para gravar um conteúdo especial para vocês em parceria com AmericanChip, que está mantendo a gente conectado durante toda a nossa viagem. Confere aí. Fala pessoal. E aí é Filmoníacos, tudo bem com vocês? Depois de ir para alguns lugares como a fábrica da McLaren, que vocês podem ler aqui na descrição, vocês podem ver também os vídeos que eu fiz lá em Las Vegas pilotando alguns carros muito legais. Eu estou agora da Itália e vim até o autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, para contar um pouquinho do que tem aqui para vocês. O autódromo de Imola tem uma história um tanto quanto interessante. Ele abrigou duas etapas não oficiais da Fórmula 1, até só em 1980 ele então abrigar uma etapa. Naquele ano foi um GP da Itália e ele estava substituindo o Monza, que passava por algumas reformas. Então em 81 ele foi mantido no calendário, mas aí deram o nome de GP de San Marino. A verdade é que Imola fica na Itália e não em San Marino, que está a alguns quilômetros daqui. Foram 26 GPs disputados aqui em Imola. O primeiro foi vencido por Nelson Piquet. E anos depois, Ayrton Senna venceria mais três. O Brasil tem quatro vitórias aqui. O último vencedor foi Mikael Schumacher em 2006, seguido por Fernando Alonso e Juan Pablo Montoya. A verdade é que o autódromo aqui ficou conhecido pelos brasileiros, não por um ótimo motivo. O Nelson Piquet bateu na curva Tamburello há muitos anos atrás e essa curva começou a ganhar um estigma. É engraçado que essa curva é uma curva que se fazia a 320 km por hora. E a área de escape era bem pequena, porque aqui atrás da câmera tem um riacho bem pequenininho que passa. E aí por conta disso a área de escape não podia ser maior. Anos depois, alguns outros pilotos acabaram se acidentando ali. O Berger teve um acidente que a Ferrari dele pegou fogo, mas rapidamente os fiscais conseguiram apagar. Até que então, em 1º de maio de 1994, o Ayrton Senna acabou batendo fatalmente ali. E esse é o verdadeiro motivo de eu estar aqui. Relembrar um pouquinho do acidente do Ratzenberger. Também foi um acidente fatal, apesar de não ter sido na Tamburello, foi aqui em Imola. Mas principalmente, para lembrar, o 1º de maio foi quando o Ayrton Senna acabou falecendo aqui em Imola. E aí O Ayrton Senna bateu forte! É, achei que aquele dia não era para ter acontecido. Na sexta-feira já aconteceu o que aconteceu com o Rubinho. E aí no sábado o Ratzenberger acabou batendo. E aí domingo, fatalmente, acabou acontecendo aqui. Foi bem aqui perto, aqui é um local muito estranho, pelo menos para mim, que, enfim, acho que todo mundo que está acompanhando o vídeo tem a mesma paixão que eu por isso aqui. E é muito difícil, é muito difícil falar, na verdade eu nem sei o que falar, porque são muitas emoções que passam por aqui. Porque a verdade é que eu não queria que nada disso tivesse acontecido, é uma loucura, é um turbilhão de sentimentos estar aqui. E faz 25 anos, eu tenho 31, mas eu lembro como se fosse hoje o dia que aconteceu aqui em Imola. Mas pensando pelo lado bom, se não fosse Ayrton, não existiria a paixão pela Fórmula 1 no Brasil. Não teria vindo o Rubinho, não teria Felipe Massa, não teria a F1 Mania. Ele é a grande razão de tudo isso, essa paixão que eu tinha pelo esporte e também, principalmente, pelo Ayrton. Enquanto vivo, eu ainda muito pequenininho, as memórias já se misturam com memórias reais daquele dia, e dos outros dias se misturam com memórias que eu vi por N vezes em vídeos e fotos e reportagens e tudo o que aconteceu naquela época, seja na época que ele morreu ou nos anos anteriores em que ele corria e que ele foi campeão. É muito legal estar aqui, é muito legal ter essa oportunidade de estar aqui, mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu não queria estar aqui. É estranho, é estranho falar isso pra vocês. Mas é isso, eu estou em Imola, eu estou aqui na Curva Tamburelo. Aqui do meu lado tem uma estátua feita em homenagem ao Senna. Existe uma série absurda de homenagens, de bandeiras, de camisetas, de bilhetes, e pelo que eu pude observar, a maioria já foi retirada, na verdade. A maioria das coisas que estão aqui são de 2018 e 2019. Provavelmente o tecido não aguentou a maior parte das coisas que foram entregues ao longo desses 25 anos. E é legal ver que tem desde bandeiras do Corinthians, que era o time do Ayrton, tem bandeira do Palmeiras, tem bandeira do Grêmio, tem uma bandeira da Paraíba aqui, tem bandeira de países que eu nem sei quais são, tem Bulgária, tem Rio Grande do Sul aqui, tem Chile, tem Ucrânia, acho que tem muita coisa da Rússia aqui, imagino pela escrita e pelo nome, enfim, por algo ali da União Soviética, tem de Chipre, tem da Espanha, da Espanha tem algumas. É muito legal, por um lado, estar aqui e ver que essa paixão não era só nossa, brasileiros, pelo Ayrton, ele era amado no mundo inteiro. Não posso deixar de citar que tem, obviamente, bandeiras japonesas aqui, ele também era um grande ídolo no Japão, e tem muitas, muitas bandeiras brasileiras, obviamente. Eu optei por não deixar nada aqui, a minha grande homenagem, o meu grande, o que eu gostaria de pendurar aqui, na verdade, é o site, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das imagens que eu fiz aqui, com muito carinho. Foi uma grande dificuldade chegar aqui, porque eu estou hospedado longe. Eu vim de uma bela caminhada, hoje é dia 1º de janeiro de 2020, então não tem nada aberto, não tem nem táxi na rua, então eu vim a pé da estação, andei alguns bons quilômetros carregando duas malas. Espero que vocês tenham gostado, que se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe um joinha se você gostou do vídeo, deixa nos comentários, deixa sua homenagem para o Ayrton. É isso. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Eu tenho viajado boa parte da Itália, pelo menos pelo norte italiano, nessas férias, e eu reparei que tem bastante lojinha da Ferrari pelas cidades aqui. Engraçado que aqui em Imola, eu não vi nenhuma. Na verdade, tem bem pouco da Fórmula 1 por aqui, até onde eu pude ver. Eu vi que tem uma praça que chama Ayrton Senna, eu obviamente pude observar o autódromo, mas fora isso, eu senti falta de ter coisas da Fórmula 1. talvez porque a Fórmula 1 não vem pra cá já há muitos anos, né? A Fórmula 1 deixou de correr aqui em 2006, então, talvez a paixão tenha ido um pouco. No entanto, a MotoGP corre aqui ainda, e eu também não vi nada de moto. Eu não sei, não sei se Imola perdeu um pouco da paixão depois que o Senna se foi, ou se os italianos por aqui preferem outra coisa.